Olá, amiguinhos! Um bicho preguiça, amigo meu, disse uma vez que não existe trabalho ruim. O ruim é ter que trabalhar. No programa de hoje, vamos ver como o trabalho e as profissões são importantes. Está começando para todo o país mais um Tau-Au-Kishou! Olá, amiguinhos! Eu sou o Tuti, o seu amigão! Vamos receber três convidados muito especiais. Mas tão especiais que eu diria que são de outro planeta. Então seria amigos espaciais. Entendeu, Galvão? Espaciais! Galvão, gravando! Chefe Bituca, pegue a sua panelinha e venha para cá para a mistura do programa. Olá, minerada boa! Chefe Bituca, você que é um grande cozinheiro, o que você faz quando conhece uma pessoa sem sal? Entendeu, Galvão? Sem sal! Gravando, gravando! Oxe, esse menino! Quando eu conheço um cabra assim, mais amuado, mais indiferente, eu ofereço logo um pratão de comida. Porque cara amarrada para mim é fome! Então acho que a gente pode oferecer um prato de comida para o Galvão. Ele está de cara amarrada! Agora vamos falar com ela, que sabe tudo sobre os astros. A astróloga Sarelé! Olá, estrelinhas! A astróloga Sarelé, o que se pode fazer quando uma pessoa do signo de peixes não quer ser amiga de uma pessoa de aquário? Podemos dizer que nesse caso é um peixe fora d'água? Entendeu, Galvão? Peixe fora d'água! Gravando, gravando! Agora fica tudo zen! Entre piscianos, que são muito sensíveis, e aquarianos, que são muito objetivos, Temos que fazer a energia circular entre eles. O Galvão pode ajudar com isso. Outro dia ele levou um baita choque! Era energia para todo lado! Entendeu? Entendeu energia? Ai, meus astros! Ai, meus coisnos! Agora vamos falar com ela, que faz um trabalho voluntário, contando histórias cheias de charme e de frufru! Vem pra cá, Juju! Oi, amiguinhos! Oi, Tute! Juju! Você faz um trabalho voluntário, contando histórias para as outras crianças. É verdade que quem conta um conto aumenta um ponto? Ai, Tute! A minha avó me disse que muitas histórias só existem porque muito antes de termos os livros, as pessoas contavam umas para as outras, que contavam umas para as outras, e assim sucessivamente. Então, Galvão, é dessa época porque a gente conta um negócio para ele, e ele conta para outro, que conta para outro, que conta para outro. Então, ele também é um contador de histórias! Não! Ele é só um fofoqueiro! Fofoqueiro? Gravando, gravando! E agora vamos com o nosso repórter das ruas! O cara mais boa praça! O Gato Gente Boa! Com o quadro com a pulga atrás da orelha! Oi, meu amigo Tute! Eu, o Gato Gente Boa, sou mesmo apaixonado pelas ruas! Mas, ainda estamos vivendo a pandemia, e é preciso controlar o vírus! Por isso, eu estou na minha alcazinha! E, para quem também está em casa se cuidando, eu perguntei com a pulga atrás da orelha, o que você vai ser quando crescer? Oi, Gente Boa! Quando eu crescer, eu quero ser mágica! Quando eu crescer, eu quero ser veterinária! Gato Gente Boa, eu quero ser quando eu crescer um bombeiro! Gato Gente Boa, quando eu crescer, eu quero ser dentista! Eu quero ser ator! Ah, é cada resposta bonita dessa gente boa, é com você aí no estúdio, Tute! Até a próxima! Então, amiguinhos, hoje vimos três profissões muito bonitas! O que precisa de faculdade, o que precisa de um curso, e a que precisa de vontade para se doar para o próximo? Eu adoro o meu trabalho! Galvão, você não adora o seu trabalho? Eu gosto, eu gosto! Gravado, gravado! Eu sou Tute, o seu amigão! Até o próximo tal... Que show! Calma, calma, calma! Ainda não acabou! Bom, gostou do vídeo? Então não esquece de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo! Um beijo! Mua!